A CIDADE NO BRASIL Então, o senhor viu sua esposa pela última vez ontem, quando ela foi pro trabalho. Procurou os familiares? Procurei, irmã. Tá precisando de grana? Não. E veio aqui pra quê? Sua irmã não voltou pra casa. Tu ama de um jeito estranho demais. Dá desespero. O que tu tá fazendo aqui? Você sabe da Madalena? Eu não sei de nada. Acha que ela te deixou? Quem dera ela tivesse coragem pra fazer isso. Dá licença. Hoje à tarde deu entrada uma mulher sem documento. Só pode pegar o elevador aí à sua direita. Tá, obrigado. Nada. Ela. Ela. Você vai hoje na polícia. Falou com a irmã dela. Por todos os lugares possíveis. O que que tá acontecendo com você? Você não é assim? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ela tava aqui. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo.